Olá, como estão vocês? Iniciando mais um vídeo, iniciando mais uma segunda-feira aí com o nosso vídeo, completando a quinta segunda-feira do mês de maio e ainda que tivemos uma segunda com a Fabiola dando aquela aula, quem não viu o mês de maio, as segundas nós falamos algumas coisas e eu sempre tento comentar alguma coisa que está ao nosso alcance, o que eu passei, o que eu tive de dúvida, então cabe tentar da melhor maneira a gente passar para vocês, cada um tem uma visão, cada um tem um entendimento, então é muito bom, é muito bom, por isso que eu chamo de bate-papo, não é querer colocar nada na cabeça de vocês, mas é passar um pouquinho do entendimento que nós temos. E hoje eu queria falar do Centro Espírita, dessa casa maravilhosa que nós frequentamos todos os dias e é maravilhoso poder falar das casas espíritas, dos centros espíritas, porque diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que nós estamos vivendo, as casas não pararam, os centros espíritas não pararam, daí eu vou usar uma máxima que eu aprendi com o Sr. Bafini, há muitos anos atrás, lá no nosso lar, quando tinha o feriado e eu perguntei para ele, Sr. Bafini, nós vamos emendar a quinta-feira que é feriado? Ele falou, filho, espírito não tira férias. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, e eu sou muito grato aos médios que me ajudaram e continuam me ajudando durante esse período, nós não abandonamos as pessoas que nos pediram mentalizações, às pessoas que continuam nos mandando, para vocês entenderem, em média, 40 nomes aí por semana. Então, nesse período de pandemia que nós estamos atendendo presencialmente, nós não deixamos de mentalizarmos. Mentalizamos todos os dias, e alguns dias quando alguns médios podem me ajudar, e aí nós passamos. Mas, então, é maravilhoso. E por que não falar desse espaço maravilhoso, esse espaço que eu sou suspeito para falar? E aí eu vou aproveitar, como eu fiz no último vídeo, aproveitar textos maravilhosos que existem, e tem do Richard Simonetti também, aquele que vocês sabem, que desencarnou em 2018, e ele é um palestrante, um estudioso. Ele fala aqui, e eu achei interessante, como ele chama uma casa espírita, um centro espírita. Ele chama de templo sagrado. E aí você vai buscar, né, a definição de templo, além de todas que temos, olha que interessante, quando ele chama de templo sagrado, templo, lugar digno de respeito. O seu lar é um templo. E isso o doutor sempre fala, que é com muito respeito que ele adentra a casa de vocês, durante as nossas lives que fizemos, durante os nossos passes que nós estamos fazendo, e ele pede sempre licença para adentrar a casa de cada um de vocês, porque ele fala que a casa é sagrada. E olha que interessante o que o Richard Simonetti fala da casa espírita. Templo sagrado. Você há de ter notado que as reuniões públicas dos centros espíritas são abertas e encerradas com uma oração. pronunciada em expressões simples a evocar as bênçãos divinas sobre os participantes. O dirigente em prece situa-se como o condutor de uma orquestra, procurando estabelecer o que Allan Kardec define como uma comunhão de pensamentos. Quanto mais atentos os presentes fixados na oração, mais harmônico o ambiente, favorecendo o melhor aproveitamento, tanto no aprendizado quanto nos benefícios que a reunião pode oferecer. Mentores espirituais transitam pelo recinto, auscultando os participantes, detectando seus problemas, definindo a assistência espiritual que lhes será prestada, especialmente na aplicação do passe magnético. Que é o nosso cartão de visita. Quando você chega numa casa espírita e quando eles te oferecem um passe, eles não forçam, mas eles te oferecem um passe, se você aceita, eu falo que é o nosso cartão de visita. É onde você vai se desligar por alguns minutinhos do mundo lá fora, se você chegar correndo, né? Aquela preocupação, o que será que eu vou encontrar lá na casa? Então, passe, te tranquiliza, para que você possa aproveitar melhor o ambiente. E aí nós temos o lado também. De pessoas desinteressadas que comparecem por insistência de familiares, são muitos. Totalmente alheias a objetivos da reunião. comportam-se como músicos desafinados. Se ele chamou de orquestra. Conturbando o ambiente e prejudicando a ação dos mentores espirituais. A gente não deve forçar ninguém. Você deve oferecer. Se a pessoa pergunta, você conhece o lugar? Conheço. Para mim, o lugar é maravilhoso. Agora eu não sei para você, mas se você quiser conhecer, a gente não deve forçar ninguém. Você tem que deixar muito livre. Isso acontece dentro da família da gente. Vocês imaginam a gente oferecer para um amigo ou para uma pessoa. Não precisa ter muito cuidado. Forçoso reconhecer que a evocação das bênçãos do céu na prece, significa que, em princípio, estamos num templo de sagrados valores espirituais. Tanto quanto numa igreja católica, evangélica, pentecostal, ou de outra denominação religiosa. Embora o centro espírita seja para muitos que o procuram uma espécie de hospital para males do corpo e da alma, o aspecto templo deve ser destacado, sob a pena de não recebermos os benefícios desejados. Isso significa, obviamente, uma postura de contrição e seriedade que nos coloquem em sintonia vibratória com os mentores espirituais, que nos auscultam e auxiliam. É muito legal essa definição que ele dá no centro espírita, principalmente por tanta coisa que a gente ouve, né? Tanta coisa que se fala no centro espírita, nada mais é do que isso. E vocês tentam imaginar o preparo que se faz para recebermos as pessoas, embora nesse período não estamos recebendo. mas existe todo um preparo para que quando você adentra a casa espírita, você sinta uma energia maravilhosa. E como o doutor sempre nos diz, o centro tem que ser uma extensão da sua casa para que você possa se sentir bem. E ele sempre fala para a gente também, e isso a gente tem que lembrar, que nós temos o direito de não gostarmos do lugar. Eu não gostei, eu não quero vir mais. Não é pecado, você não vai ser perseguido, você não vai ser prejudicado. Será que algum espírito vai atrás de mim? Não. O lugar é preparado para te ajudar. E de repente você não se identificou. E nem por isso você vai ser atacado. E aí, quando o Richard Simonetti, no livro O Clamor das Almas, e ele fala Tempo Sagrado, é porque é com muito respeito, é com muito cuidado, que é feita toda a preparação dos mentores espirituais da casa, para que possam receber as pessoas. Não adianta, se você chega numa situação que você precisa de ajuda, e você entra num ambiente com bagunça, gente brincando, falando, dando risada, não é isso que você vai buscar. Você quer um abraço fraterno. Você quer receber uma palavra amiga. E como é o nome da nossa casa, você quer ser acolhido. É casa do acolhimento espiritual, não casa de acolhimento. É do. É uma coisa individual, uma coisa sua. Você é carregado no colo. Com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, para cuidar de você. E o doutor tem uma máxima bem interessante para todos nós, que ele fala, cuidar de quem está bem é a coisa mais fácil. Por isso, todo o preparo de uma casa espírita, e para quem não conhece, não sabe, vocês tentam imaginar, independente do que se acreditam, analisam. Quantos espíritos, nós espíritas acreditamos, espíritos desencarnados, espíritos encarnados nos procuram. Imagina se você não tem um preparo, todo um equilíbrio espiritual para que possa receber essas pessoas. Então, quando Richard Simonetti, ele chama um centro espírita de templo sagrado, não é nenhum exagero. É uma extensão do nosso lar, como ele diz, como diz a explicação de templo, lugar digno de respeito. Seu lar é um templo. É maravilhoso. Então, eu queria só dar uma pinceladinha para vocês e falar um pouquinho da nossa casa. Durante esse período, nós não pulamos do barco, continuamos mentalizando as pessoas. Tivemos a ideia de se fazer o Evangelho no lar através do aplicativo Zoom. Estamos fazendo a cada 15 dias. Uma vez por mês, eu estou fazendo um passe, um passe coletivo, no geral, com muito cuidado, com muito respeito. Então, o que é maravilhoso? Diante de não podermos estarmos juntos numa reunião, nós estendemos essa energia, que é uma energia dentro das casas espíritas, nas suas casas, através dessas reuniões que estamos fazendo. E olha que o Evangelho nos surpreendeu. É maravilhoso. O que nada mais é do que é feito uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e nós todos, cada um no seu ambiente, em média, 30 pessoas no ambiente da sua casa e nós conversamos sobre aquela passagem lida no Evangelho segundo o Espiritismo. É maravilhoso. E ficamos contentes. Não sabemos quem começou, quem não começou, mas foi uma maneira que nós encontramos durante a pandemia de estarmos mais perto de vocês. Estamos mais perto mesmo de vocês. E é essa a nossa tentativa. Então, eu queria encerrar esses meus vídeos aí no mês de maio e aproveitando essa segunda-feira e lembrando vocês que no mês de junho as equipes retornam cada segundo um tema e eles falarão o tema escolhido. Então, vai ser bem interessante também e eu queria agradecer e deixar esse convite para vocês, deixar esse convite guardadinho aí na sua caixinha, quando você estiver vacinado, quando as pessoas tiverem realmente a certeza que dá para sair de casa sem riscos, fica o convite para conhecer o verdadeiro templo, a casa do acolhimento espiritual. Muito obrigado, uma ótima semana para vocês, um beijo no coração de todos vocês. um beijo e aí um beijo